Um valadarense foragido da Justiça Mineira, que estava em Portugal, foi extraditado pela Polícia Federal, representante da Interpol em Minas Gerais, né? Segundo a Polícia Federal, ele foi condenado por ter matado uma mulher em 2009. O Ivan Duarte está chegando para repercutir esse caso para a gente, que é de 2009, mas vai tendo desdobramento, né Ivan? Pois é, Nicomedes, este valadarense de 33 anos foi extraditado ontem pela Polícia Federal. Nico, ainda de acordo com as informações, ele estava morando em Lisboa, Portugal, e desembarcou no Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, ontem à noite. Segundo o relato que foi passado pela Polícia Federal, este homem é condenado a 13 anos de prisão por ter matado uma mulher com um tiro na cabeça em 2009. Quando o assassinato aconteceu, a moça estava com o filho dela, de apenas um ano de idade, no colo. O rapaz que foi extraditado, de 33 anos, valadarense, foi encaminhado para a conhecida penitenciária Nelson Hungria, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, mais precisamente em contagem, e agora ele está à disposição do juízo competente. Nicomedes, é a justiça brasileira agindo, mesmo que depois de um determinado tempo, este homem terá que cumprir a pena dele de 13 anos de condenação por ter matado esta mulher. É, sempre vale lembrar, né, Ivan, que em momento algum a gente comemora em razão de... Porque a pessoa não volta mais, né? Não volta, já matou. Mas os familiares têm uma satisfação quando veem a justiça ser plenamente exercida, né? Os familiares têm um certo conforto, né? Apesar de ficar remoendo o caso, mas isso ajuda, pelo menos, a ter esse senso de que a justiça foi praticada, né? Obrigado. Obrigado, Ivan.